E olha, eu vou cantar o samba do Zequete e vou pedir 5 minutinhos de intervalo pra dar uma refrescadazinha aqui na cabeça e a gente volta já já Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem jorrer Que o Brasil não mude de opinião E que nós, juntos, consigamos colocar essa pouca vergonha no lugar Que eu não mudo de opinião Daqui do morro Eu não sonho não Do meu Brasil, do meu Rio de Janeiro Eu não sonho não Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem jorrer Que eu não mudo de opinião Aqui do morro Eu não saio não Daqui do morro Eu não saio não Se não tem água Eu vou no poço Se não tem carne Eu vou pro ar Tu ponho na chuva e deixa o ar Deixa o ar Deixa o ar Deixa o ar Vem, se ninguém quiser falar Aqui eu vou para o aluguel Se eu morrer amanhã Seu cabral Estou pertinho do céu Se eu morrer amanhã Seu cabral Estou pertinho do céu Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de se envolver Que eu não mudo de orelha, aqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Se não tem água, eu furo um poço Se não tem carne, eu compro o ar, suponho na sopa Deixa lá, deixa lá, deixa lá Foi ele de mim quem quiser falar Aqui eu não pego aluguel Se eu morrer da manhã, seu doutor, estou pertinho do céu Se eu morrer da manhã, seu doutor, estou pertinho do céu Fico pertinho do céu, estou pertinho do céu Eu faço parte do céu, morro pertinho Fico pertinho do céu